A movimentação no terminal Praça da Bíblia foi intensa na manhã desta terça-feira. Muita correria e pessoas aglomeradas nas plataformas de embarque. E o passageiro sentiu que para o primeiro dia de abertura do comércio, a movimentação nos pontos e terminais de ônibus aumentou. Tá bastante lotado, né? E aglomeração também. Ontem, quando eu vim aqui trabalhar, tava vazio, até achei meio estranho. Mas de ontem pra hoje lotou muito o ônibus, porque eu moro no Veracruz. Aí eu venho até o terminal da Bíblia. Tava muito cheio em relação à quantidade de pessoas hoje. E no centro de Goiânia, a terça-feira está bem diferente de todos os outros dias nesses últimos meses. Todas as lojas tiveram a autorização de abrir graças ao decreto que foi assinado e publicado nesta segunda-feira. E juntamente ao decreto, também teve uma portaria que definiu os horários de funcionamento do comércio. Alguns estabelecimentos não tiveram qualquer alteração quanto ao horário que já era praticado anteriormente. Como é o caso das padarias, supermercados, hotéis, construção civil, laboratórios e academias. Já outros ramos de atividades sofreram algumas restrições. São eles, os escritórios de profissionais liberais que só podem abrir às oito e meia. Às dez horas, as concessionárias de veículos, barbearias e salões de beleza. Comércio de rua, galerias, camelódromos e imobiliárias funcionarão das nove às cinco da tarde. Os shoppings foram os que mais tiveram o horário de funcionamento reduzido. Abrirão somente entre meio-dia e oito da noite. Bares, restaurantes e similares atenderão em horário normal, mas o limite para fechamento é até meia-noite. Para garantir o cumprimento desses protocolos, cerca de 200 fiscais continuam trabalhando. A fiscalização trabalha com a notificação, a intimação do estabelecimento para que corrija aquela irregularidade. E também trabalha com a multa. O próprio auto de infração é um instrumento da fiscalização para fazer cumprir a norma. Então, o estabelecimento pode ser intimado, ter um tempo para cumprir, ou pode ser multado também, se for uma infração grave ou se ele for reincidente na notificação. Em último caso, ele pode chegar a ser até interditado. Nas ruas, ainda é tímido o movimento de clientes. Mesmo assim, o comerciante prefere ter a condição de vender, mesmo que pouco. Melhor ficar aberto, né? Vamos dar a expectativa aí, tomar as medidas corretas, né? Ver se está melhorando, porque aí está precisando mesmo. O empresário está muito envolvido na sua reabertura, porque foram 120 dias fechados. E não querem correr o risco de fechar novamente. E a única forma de isso acontecer é contribuir com toda a segurança necessária para o bom funcionamento de todo o comércio, de uma forma geral. Uma das novidades desse decreto é a abertura dos bares e restaurantes para atendimento do cliente no estabelecimento. Claro, com a capacidade reduzida pela metade. São mesas de dois em dois metros, álcool gel espalhado no salão, cardápios digitais, nossa equipe com máscara, protetor facial para atender com segurança todos os nossos consumidores. Para as academias e centros de treinamento, essa é a primeira reabertura que tem a expectativa de ser mais efetiva. Neste espaço, os alunos treinam crossfit. E se antes, em cada aula, participavam cerca de 30 pessoas, agora o máximo será de 12. É literalmente cada um no seu quadrado, com equipamento individual e álcool 70 à disposição. As barras coletivas não serão usadas. E o professor vai manter a distância dos alunos. O que a gente colocou como principal é estar preparado para receber essas pessoas de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estão seguindo todos os protocolos. O que a gente espera é que o cliente sinta seguro treinando com a gente. Enquanto não chega o dia tão esperado de dar a notícia sobre o fim da pandemia, o momento de se reinventar e sobreviver é agora. A gente também espera muito que esse processo todo passe, embora nós queremos que não seja algo da noite para o dia, seja um pouquinho mais lento, mas nós estamos aqui para trabalhar e oferecer o melhor de acordo com as condições que a gente tem aqui para entregar o serviço.